a galerinha mais um vídeo aí ó coloquei um algumas coisas para os animais da índia coloquei lá capim picão mais folhagem de cor flor né eles estão se alimentando aí ó o gatinho também junto aí ó ele tá olhando aí tá comendo um capimzinho também ó não gostou não mordei um pouquinho mais parou de comer o que não gostou do gosto então tá ali ó tem chuchu lá atrás ó dá para ver daí não aí tá aí todo mundo comendo aí a capim né agora choveu ontem hoje a capinheira vai ficar um verde bem bonito todo mundo aí ó eu botei cá tempos da frente alguém meio para as galinhas né e para os pombos também eu tentei que filmar mais lá na frente mostrar como tá a criação da atualizada né o gato pertinho tá nem um perto do outro no cantinho dele andando olhando só de coruja eu a gente começou bem o capim fica mexendo que ficou puxando o gato ficou olhando o que tem de baixo do capim que eu pensei esse mês até bem velhinho deve ter uns tem bastante tempo que eu fiz tem mais de 10 anos comigo esse gato aí o pretinho desceu ali a mãezinha tem raçãozinha aqui também ó gosto muito de folha de ficão picão no geral né como tá lindo também as folhas e não pode soltar o que ninguém tá ali embaixo correndo do gato ele não liga não e foi embora o pequenininha sobe mas aí ó ela só socorrendo e pra cá mas sei gente ó então como que eles gostam como até se mentindo então lugar de com a florzinha com tudo e com remédio né o pessoal fala que remédio não lembro pra que agora que a pessoa contar com amarelão a criança que amarela então achar de picão né o aluno deve ser bom para os bichos também deve proteger de muitas doenças e muitas coisas né esse começa a dar daí o picão vai impede de dar é com o banana hoje também casca de banana banana tem duas ali que eu joguei eu achei puxando com a mãozinha o capim e segura até com a patinha né gente muito bacana então tá aí essa femininha comendo aí ó essa é o filhote por último só lá em comida lá quem apareceu lá atrás ó o buraco lá que ele funde no buraco lá de terra né toca aí ele se esconde lá jogou uma comida aí um barulho esse o barulho seu cheiro que ele conhece aí ele vem embora sai da toque vem comer esse é um macho tá gente pergunta aí se é macho ou fêmea ou jabuti macho eu tô querendo arrumar uma fêmea gente mas tá difícil de arrumar se eu consigo apanhar algum aí uma fêmea para deixar com ele aqui eu gosto de ter os animais mas gosto de ter mais de um animal da mesma espécie sabe gostam sozinho não gostei casal dois machos dois fêmeas para ter uma companhia da mesma espécie né o bicho acaba se enturmando esse é galerinha mais um vídeo para o canal quem puder se inscrever aí deixar o seu like compartilhar com os amigos por favor ver se a gente chega uns 200 inscritos beleza aí ó um vídeozinho para vocês aí da criação E aí